Obrigada ao Zoo por ter feito parte da minha infância. Era um dos meus locais preferidos para ir. Também já faz parte da infância dos meus filhos, eles adoram. Por isso, muitos, muitos parabéns. Continuem com o excelente trabalho que tenho feito e a cuidar muito bem dos animais. Beijinho, parabéns. Jardim Zoológico. Pela proteção da vida animal.